Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao podcast Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing e da publicidade do Brasil e do mundo. São diretores de grandes anunciantes, de grandes agências, de startups e de plataformas de comunicação. A partir de agora, nossas entrevistas também são exibidas em vídeo. Para quem quiser ouvir as outras edições, lá no Spotify e no Apple Podcasts, temos mais de 70 episódios para vocês. Meu nome é Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe o Marcio Fabris, que é vice-presidente de Marketing e Vendas da Vivo. Tudo bem, Fabris? Prazer falar contigo. Olá, Renato. Um grande prazer estar aqui contigo. Muito boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco sobre a pandemia. As operadoras foram extremamente relevantes no ano passado. Se conectar virou um serviço mais do que é essencial. Como foi assumir esse protagonismo com o público? Realmente o que a gente viu foi uma mudança de comportamento. Naquele finalzinho de março, quando a gente começou a ter o movimento de ficar em casa, a gente viu uma mudança na conectividade, no perfil de conectividade dos nossos clientes, que antes era muito mais baseado na conexão móvel, no celular, no smartphone. O smartphone, ao longo dos últimos anos, se tornou parte integrante da vida das pessoas. As pessoas acordam com o smartphone, dormem com o smartphone e ficar um minuto sem a conectividade era uma coisa fundamental e a Vivo sempre teve um papel muito importante em levar essa conectividade no Brasil inteiro. O que a gente viu naquele momento é que as pessoas precisaram menos do smartphone, porque estavam menos circulando. E o que ganhou o protagonismo foi a conexão dentro de casa, o que a gente tem aqui na Vivo, o nosso serviço Vivo Fibra. A importância, a grande mudança foi que as pessoas até tinham a conectividade na casa. Tinha uma conectividade que usava principalmente para entretenimento, para assistir um vídeo on demand, um game, né? Era uma atividade, vamos dizer assim, não essencial no seu dia a dia, mas que era importante. Então, a qualidade da conectividade para isso, vamos dizer que os clientes tinham uma certa tolerância com uma qualidade ok. O que mudou é que do dia para a noite, a gente viu que as pessoas precisavam da conectividade para atividades muito mais fundamentais, né? Como, por exemplo, trabalhar, estudar com as crianças. Muitas pessoas dentro das casas conectadas ao mesmo tempo, usando a mesma conexão, né? Que você via menos antes, né? No final, até as pessoas se conectavam com o smartphone dentro de casa, mas telas pequenas, que consomem pouco de internet. Então, a gente viu sim um aumento da demanda por essa conectividade de qualidade dentro da casa dos clientes, né? Que para a gente, na Vivo, a gente, desde o primeiro momento, a gente buscou se preparar da forma adequada para não ter nenhum tipo de interrupção na provisão desse serviço, que era crítico, né? Uma reunião que era interrompida, uma aula interrompida, realmente, ou ficar um dia sem conectividade, imagina, né? Num dia de trabalho, era uma coisa bastante complicada. Então, obviamente, tivemos que preparar nossos técnicos que não puderam parar de trabalhar, né? Tipo, continuavam nas ruas e continuavam entrando na casa dos clientes, que também era um grande desafio, porque naquele momento, o começo de pandemia, as pessoas para receber um técnico tinham que ser um motivo muito importante, né? E a conectividade realmente era isso. Mas a gente teve que dar essa proteção aos técnicos e aos nossos clientes, né? Com equipamentos de proteção individual, álcool, esse tipo de coisa. Além de buscar rapidamente, buscar formas de redundância na rede para... E tivemos muito poucos eventos que deixaram nossos clientes aí sem a conectividade. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, acho que, dentro de um propósito aqui da Vivo, né? Que a gente tem muito claro aqui, de digitalizar a vida das pessoas para aproximar, isso ficou ainda mais óbvio ainda nesse momento da pandemia, né? Foi isso que a gente sentiu. Ao mesmo tempo que as pessoas ficavam mais tempo em casa, elas ficavam mais tempo perante as telas, né? Na verdade, não teve como escapar. Muito mais gente acessou o streaming, muita mais gente acessou outras formas de se conectar a isso, era uma questão fundamental da operadora, né? Não podia parar de oferecer o serviço, né? É isso. No começo da pandemia, o nosso tráfego aqui da rede fixa de fibra aumentou mais de 40%, né? De uma hora para a outra. Obviamente, a gente tinha essa... a rede preparada para isso. A gente viu uma mudança também no comportamento. As pessoas se conectavam mais no final do dia, à noite, passaram a se conectar mais ao longo do dia, né? Então, isso se tornou super importante. Um outro fenômeno, né? Que a gente viu aqui, aí passando um pouco dos meses aí após a pandemia, foi o começo da demanda de conectividade para as segundas casas, né? Casas no interior, casas no litoral. E muitas vezes a gente nem chegava com a fibra nesses lugares, né? Tivemos que fazer um esforço grande de conectar novos lugares no meio da pandemia. O ano passado foi o ano que a gente mais conectou casas, né? Com os nossos serviços de fibra, desde sempre. Então, teve esse desafio nessa segunda mudança, né? Que a gente viu na pandemia, das pessoas saindo, talvez, das grandes capitais, né? Buscando outro tipo de residência e levando a conectividade com eles, né? Porque, no final, continuavam trabalhando e estudando. E o pessoal ficou mal acostumado em casa, né? Queria uma super conexão na praia ou numa casa de campo e também não dá para ter tudo, né? Nesse caso. É, então, era mais difícil, né? Então, regiões, condomínios do interior, regiões mesmo do litoral, aqui de São Paulo, por exemplo, eram... As conexões não eram da mesma qualidade que a gente tinha em São Paulo, aqui na capital, nas grandes cidades aqui do Brasil, né? Mas a Vivo, até agora, no final do ano, a gente conseguiu chegar aqui no litoral norte de São Paulo, levamos para Trancoso, que, na verdade, é um local que a gente até imaginava que seria um dos últimos locais do Brasil que a gente poderia levar a fibra ótica, porque as pessoas estavam aí no propósito de desconectar, né? Quando chegavam aí num lugar como Trancoso, curtiam a natureza. Mas a verdade é que a pandemia mudou esse tipo de comportamento também, né? As pessoas também estavam morando em Trancoso, também estavam trabalhando em Trancoso, também estavam vivendo em Trancoso, né? E a gente, no começo do ano, conseguiu levar para lá a fibra. Eu ia falar exatamente isso, né? As operadoras e a Vivo, entre elas, a maioria fez... Cansou de fazer campanha pedindo, né? Falando para as pessoas se desconectarem um pouco, ficarem um pouco fora da internet. E aí veio a pandemia e mudou tudo, né? Como que foi fazer um meio termo disso? Antigamente, a gente queria se desconectar, e agora a gente tem que se desconectar, mas tem que estar com a internet à disposição o tempo todo, né? É isso aí, Renato. Interessante você perguntar isso. A gente, a Vivo foi até pioneira numa campanha publicitária que a gente fez em 2018, onde a gente convidava nossos clientes, convidava a população de uma maneira geral, né? A se desconectar, né? A gente chamava, era um hashtag, tem hora para tudo. Então, era uma série, acho que foi quatro ou cinco filmes que a gente fez, que mostrava, por exemplo, um menino na praia, os amigos surfando, para ele ir ali no chat para desligar, um pai num show de rock do filho, né? E pegava aquela cena normal nos dias atuais, todos com o celular, com o smartphone, filmando o show, e o pai uma hora realiza e abaixa e começa a viver a experiência, né? Que é você ver com seus olhos, né? Que a gente perdeu um pouco disso. Então, um jantar de amigas, né? Num outro filme que a gente fez, aquela conversa descontraída, super interessante, uma das amigas sai com o telefone para tirar foto dos pratos de comida e perde aquele momento de conexão, né? Então, a gente sempre teve claro aqui, né? Que a digitalização é super importante para o progresso do país, para o progresso das pessoas, para aproximar as pessoas, e a gente investe há muito tempo para isso, mas a gente também reconhece que tem horas que precisava ser desligado. E aí, no meio da pandemia, inclusive, a gente fez uma campanha, a nossa campanha nessa época, 2018, era virar uma chavinha on e off, né? E a chavinha passava para o off. E aí, no meio da pandemia, a gente fez uma outra campanha e falou, agora é no on, né? Então, a gente realmente viveu isso, né? Em 2020, pelas telas. E a gente até lançou uma campanha de final de ano agora, em dezembro, né? Com uma mensagem de otimismo, onde a gente falava, em 2020, a gente viu o mundo pelas telas. E a gente deseja aqui da Vivo que, em 2021, as telas nos vejam no mundo de fora. E realmente é isso que a gente acredita, que aí, se der tudo certo, logo, logo, a gente vai estar fora das telas de novo. As telas fazem parte do nosso dia a dia, mas que a gente possa escolher o momento que a gente quer ter a tela e o momento que a gente queira estar pessoalmente aí com aqueles que a gente gosta. Legal você falar dessa mensagem de otimismo, né? Hoje se fala muito em propósito, né? No impacto positivo que a marca e as empresas levam para a vida das pessoas. Por outro lado, a gente vê que bancos e telecomunicações são os serviços, talvez, que mais recebem reclamações das pessoas, né? É um saque 5.0, né? 24 por 7. Como que é se mostrar eficiente e parceiro do consumidor, mesmo quando você sabe que o seu serviço não está sendo entregue? Qual que é esse desafio de levar essa empatia para o consumidor? É, o nosso desafio é realmente reconhecer que a gente tem um serviço essencial na vida das pessoas e não deixar falhar, não falhar. Acho que a gente vem numa longa jornada aí, já há 4 ou 5 anos. A gente lançou um programa aqui interno chamado DNA Vivo, onde a gente tenta colocar a experiência do cliente em primeiro momento. A verdade é que a gente tem uma base de clientes muito grande, né? São mais de 50 milhões de clientes da Vivo, que tem quase 100 milhões de conexões, né? Na média, um cliente aqui da Vivo tem entre um fixo e um móvel, ou mais de uma combinação desses, 1.8 conexões com a Vivo, né? Então, ele tem essas chances do serviço falhar ou de ter algum problema em conta. A gente tem tentado, ao longo do tempo, através da digitalização também, a gente tem um aplicativo de care do meu Vivo, fazer essa experiência do cliente o mais simples possível, né? O mais digital, não ter que esperar para falar com o atendente no call center. A Vivo, a gente investe muito na experiência do cliente nas nossas lojas, né? A Vivo tem mais de 1.700 lojas no Brasil, né? A gente é um dos maiores varejistas do Brasil hoje. E a gente, já também, desde o lançamento desse programa DNA Vivo, a gente tem buscado transformar as lojas de centros de transação, né? Pontos de transação com o cliente, onde o cliente ia para comprar um plano simplesmente, ou fazer uma alteração, fazer uma reclamação, em pontos de experimentação, de experiência, né? Então, a gente dá um exemplo aqui, a gente, antes da pandemia, né? A gente tinha um programa que a gente chamava Desafiando, Descobrindo a Tecnologia, que era para os nossos clientes sêniores, né? Clientes 60 a mais. A gente convidava esses clientes para as lojas e a gente tem um elemento das nossas lojas, que são os nossos Vivo Gurus, né? Que ajudam nossos clientes com itens de tecnologia. Ele está lá para não vender nada. Ele está lá, sim, para dar essa assistência para os clientes. E aí a gente fazia um programa ali de duas horas com esses clientes, ensinando o cliente a usar o WhatsApp, ensinando o cliente a fazer uma postagem no Instagram. Quer dizer, aquilo que talvez os familiares, muitas vezes, não têm paciência de fazer, né? Aí a gente se dá esse papel para fazer. Trazíamos, às vezes, palestra para dentro das lojas. Então, tínhamos essa outra dimensão. A primeira dimensão, dar um serviço excelente, confiável, simples, que funcione. E depois, encantar, seja com ações dessas que a gente tem nas lojas, seja através do nosso programa de relacionamento, o Vivo Valoriza, que a gente dá desconto em ingressos, descontos em restaurantes exclusivos para os clientes, ingressos, experiências que o dinheiro não pode comprar, que a gente faz também para backstage de shows, esse tipo de coisa. Então, é uma combinação de dar o serviço o melhor possível que a gente possa dar, combinando com o efeito UAU, né? Que é isso de encantar os clientes com o que a gente pode fazer, além do serviço também. Antigamente, o consumidor, ele queria o produto e ponto final, né? Agora, na verdade, ele também quer experiência, né? Ele quer uma marca que proporcione experiência para eles. Talvez, nesse caso, as operadoras, elas até se assemelham um pouco, porque todas querem levar alguma dessas experiências para o público. Como que é levar isso para o consumidor, mostrar isso na mídia, fazer campanha, a Vivo, a Telefônica Vivo é uma das três maiores anunciantes do Brasil, como que é fazer isso, sem parecer clichê de publicitário, o tempo todo falando do mesmo assunto, falando que o meu serviço é melhor? Como que é fazer essa aposta, convencer o cliente, tentar convencer o cliente, sem parecer aquela coisa de sempre? É um grande desafio, viu, Renato? Assim, de verdade, eu acho que a gente passou, acho que é o setor de telecom como um todo, e a Vivo sempre teve isso muito claro, de um passado que é compre, 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 sabe? Martelando, três gigas por 30 reais, quatro gigas, 50 reais, né? Que é um tipo de publicidade cansativa, né? Para o cliente. O que a gente fala aqui na Vivo, na nossa estratégia de comunicação, é que a gente tem três dimensões que a gente precisa falar. A gente precisa falar com o coração do cliente, a gente precisa falar com a cabeça do cliente e com o bolso do cliente. Com o coração, essas mensagens, por exemplo, que eu te comentei de 2018, de desligar um pouquinho o celular, ou de umas campanhas que a gente fazia de planos família, que a gente não falava nada dos planos. Os planos chamavam planos família. A gente contava histórias de famílias diversas, né? Famílias, por exemplo, de dois pais com uma criança, família de uma mãe solteira com filho, família de duas pessoas sêniores que se casam e formam uma nova família. Então, eram histórias que a gente buscava contar de plano família, porque a gente falava que família é o que a gente faz planos em conjunto, mas a gente não falava o preço, a gente não falava quantos gigas tinha. E no final, a gente ganhou, com essa campanha, uma super reputação aí no segmento de planos família. Então, o primeiro é isso, falar com o coração. O segundo que a gente fala é falar com a mente, que é criar consideração sobre os produtos. Então, por exemplo, quando a Fibra, esse serviço que a gente estava falando mais cedo hoje, chega numa nova cidade, eu preciso ir lá e contar para ele, olha, a Vivo está chegando aqui na sua cidade, então é uma novidade. Ou a Vivo está lançando um novo plano para o móvel que vem numa parceria com marcas relevantes, com Netflix, Spotify. Então, você tem essa nova opção. Também não falamos de preço e também não falamos de giga. Falamos, olha, tem uma nova opção para você. Quando você precisar, estamos aqui. E no final, essa que a gente fala, que é mais de performance mesmo, que é falar com o bolso. E aí sim, a gente fala. Aí é mais no digital, mais no um a um, falando, olha, você que já sabe que a Vivo é uma marca que se preocupa com você, que tem o produto certo para você, se quiser comprar, está aqui. É esse preço nessa condição. Então, também tem uma operação grande de varejo, de venda de smartphone, de acessórios eletrônicos. Então, a gente busca fazer uma combinação desses três cenários de uma forma adequada para não ser cansativo. Legal você falar das campanhas e do digital também. A gente vai para o break e volta já para falar também das ações publicitárias com a Ivete Sangalo. Enquanto na rua, o comércio tem hora para fechar. Na internet, ele continua sempre aberto. E agora, você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo. UOL.com.br barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio. Apoiador oficial do seu sonho. Voltamos com o Márcio Fabres, que é VP de Marketing e Vendas da Vivo. A Ivete Sangalo é a garota propaganda da marca há muito tempo. Como uma artista do tamanho dela, o que ela representa, ajuda na construção quase que eterna da marca Vivo com os consumidores. Realmente, a gente trabalha com a Ivete já há muitos anos. Tem sido bastante importante para a gente como marca. Quando a gente começou, a gente buscou no que a Ivete representava, que é uma artista que é acessível, que tem presença independente da classe social, que consegue falar com todas as audiências e um pouco como é a Vivo também. A Vivo é uma marca que tem clientes desde que gastam R$5,00 por mês no pós-pago até clientes que gastam R$1.500, R$1.600 por mês ou grandes empresas. Então, a gente buscava com a Ivete essa imagem de falar com todos, além de ser uma pessoa querida e representar muito o que é o Brasil. A gente começou com a Ivete trabalhando principalmente na linha do pré-pago, onde ela passou anos falando sobre como eram as nossas ofertas, como ela usava. Aliás, a Ivete também sempre foi uma grande cliente da Vivo. Então, no final, também é bastante importante que alguém que representa a marca goste da marca, use a marca. E depois, nos últimos anos, a gente vem trabalhando com a Ivete principalmente no que a gente chama de lojas Vivo. Mostrar que a Vivo é um centro de tecnologia, que a gente tem produtos, um portfólio extenso, com preços acessíveis e ela tem ajudado muito nesse sentido. Fora isso, é uma representante da marca também, em redes sociais, em ações internas. Então, tem sido bastante importante trabalhar. E a Vivo tem já, ao longo da sua história, trabalhado com personalidades que ajudam a construir essa marca também. Agora, queria só destacar uma parceria recente que a gente fechou com o Alok, também, no sentido do Alok, até com o papel de cocriação com um produto específico que a gente tem, que é o Vivo Easy, um produto mais destinado para a classe jovem, que é o que a gente chama que não é um plano, que foram anos de estudo em como fazer uma proposta de valor que não era um plano. E a gente chamou o Alok, o Alok tem trabalhado, a gente acabou de lançar um plano que a gente criou junto, que traz muito da música. O Alok criou uma música, a Live, que é Vivo em inglês, que a gente usou numa campanha e que é uma música do portfólio dele também. Então, a gente busca trabalhar, sim, com personalidades que se identificam com a marca também e que possam reforçar o posicionamento da marca Vivo. É bacana você falar da Ivete Sangalo, porque vocês que oferecem serviços, não pode a personalidade, a mais hoje em rede social, ela ser garoto propaganda da Vivo e dar um print screen da tela dela e postar na rede social com outra operadora lá em cima. Tem que ficar esperto. Vocês têm apostado muito nessa comunicação mais fragmentada. Hoje, a comunicação, a forma de fazer publicidade mudou completamente. E isso leva também uma outra forma, uma outra maneira de trabalhar com as agências. Vocês, antigamente, tinham uma agência que fazia quase tudo e agora vocês têm até uma agência interna de conteúdo para criar esse tipo de comunicação. Como que é ampliar esses pontos de contato com o consumidor e manter o mesmo discurso para todo mundo para não ficar cada um escutando uma coisa diferente? Eu acho que é preciso muita coordenação interna. Eu acho que realmente a publicidade, a comunicação mudou nesse sentido porque acho que era muito baseada em comerciais de 30 segundos para a televisão até alguns anos atrás. Aí veio o digital que rompeu um pouco com alguns formatos. E no final, hoje em dia, o que se busca é esse share da atenção do cliente. porque simplesmente as pessoas já não estão tão conectadas na televisão como estavam antes. Porque quando estão na televisão estão com o celular na mão, então estão passeando entre as telas. Então, o que a gente buscou fazer aqui na Vivo foi se adaptar a essa nova realidade. A gente não abandonou, a gente acredita muito nos comerciais de 30 segundos, a gente continua acreditando na mídia da televisão como uma forma de contar histórias de uma forma mais elaborada com filmes bem produzidos que representam esse cuidado da marca em passar uma grande mensagem. Mas a gente adaptou formatos para o digital onde talvez a gente tenha mais liberdade, tem liberdade de formatos mais longos, mais curtos, talvez com uma pegada um pouco mais apimentada talvez do que uma marca como a Vivo coloca numa propaganda da televisão. E recentemente, já há um pouco mais de um ano, a gente lançou uma iniciativa que é esse núcleo interno de criação de conteúdo. A gente acredita também muito no conteúdo e é um conteúdo não publicitário, é um conteúdo que tenta expor temas e pontos de vista da marca. Então, a gente fez uma série super bacana agora em novembro do ano passado, no mês da consciência negra, que foi um grande sucesso, uma série que a gente produziu internamente com apoio de agência, apoio de uma produtora também. Mas é uma constante, a gente fez uma série sobre o nosso Vivo Guru, esse que eu mencionei antes, dando dicas de como configurar seu celular, como ter uma melhor conexão Wi-Fi em casa. Então, e só está aumentando isso, a gente está, inclusive, aumentando aqui o nosso núcleo para esse ano, para a gente poder ir potencializando mais, para ter mais audiência. porque isso, na final, acaba expondo a opinião da marca, que não é só publicitária. Posso te dar um outro exemplo, o nosso perfil no Instagram, Vivo Cultura, que a gente promoveu alguns workshops explicando a história das artes. A gente tem o nosso Teatro Vivo, Teatro Vivo, que estava fechado pela pandemia. A gente passou a transmitir as peças online também, no mesmo horário, sábado às oito da noite, transmitindo peças lives de teatro. Então, tem essa preocupação também da Vivo de ter essas conversas que são, talvez, complementares a uma conversa mais mainstream, mas que é super importante para construir essa opinião e construir esse posicionamento também da marca. Legal. Aí você citou a tecnologia, que é levar uma peça de teatro para a casa do cliente, você citou os dados, porque você vê que as pessoas estão afim de assistir mais coisas pela internet ou não, e aí no meio tem a criatividade nisso tudo. Como que é não tornar a publicidade chata a que a gente vê do dia a dia? Porque tem a questão da interrupção do consumidor ou não, os consumidores não, a nova geração não aceita mais ser interrompida pela publicidade. A gente viu muito isso na pandemia, os velhos, os mais velhos com o celular na mão aprendendo a mexer no celular, como você falou, e os mais jovens indo assistir coisas na televisão. É o contrário do que acontecia antigamente. Como que é fazer tudo isso e tornar uma marca mais relevante, publicitariamente falando, sem que ela se torne chata em levar esse comercial para o público? A gente acha que a criatividade aqui é fundamental para o que a gente faz. Você tem uma ideia, quando a gente decide um roteiro de filme aqui, o nosso CEO, o nosso presidente aqui, o Christian, ele se envolve diretamente na revisão do roteiro, muitas vezes no casting, depois na pré-produção, muitas vezes ele chama um diretor do filme para conversar, além de todo o nosso time. A gente tem realmente um nível de preocupação com a qualidade do que a gente produz, da criatividade, que eu diria que deve ser uma das maiores entre os anunciantes. A gente realmente leva esse tema a sério. Para a gente, cada filme publicitário é como se fosse um filme de Hollywood que a gente tem que produzir e garantir que fique um efeito fundamental. Então, a criatividade está em primeiro lugar para a gente e a gente valoriza muito, inclusive o apoio que a gente tem das nossas agências, nesse sentido de trazer essas ideias, trazer novos pontos de vista e fazer acontecer. Quanto a essa preocupação também que é grande, inclusive essa semana mesmo a gente estava discutindo isso, de como que nossos anúncios podem não ser tão invasivos, podem não interromper uma experiência, inclusive a gente estava falando com um veículo essa semana que a gente gostaria de ter um pouquinho mais de controle para a gente não invadir o conteúdo de um usuário, porque realmente a gente acredita que isso, às vezes, pode ir até contra a marca. Então, obviamente, o conteúdo é o que vale e muitas vezes essas plataformas têm um grande papel na democratização do conteúdo e o cliente sabe que ele está ali patrocinado por um anunciante. Aquele conteúdo, de certa forma, está ali viabilizado pelo investimento publicitário da plataforma. Mas a gente tem que ter um cuidado de não repetir anúncios na sequência, porque é chato, de não invadir muito um conteúdo. Então, é uma preocupação que a gente tem bastante grande aqui também e está no topo da nossa agenda. Você citou o Christian Gebara, que é CEO da Vivo faz um pouco mais de dois anos. Ele já foi vice-presidente de marketing e vendas, que é seu cargo hoje. Daqui de fora, a gente vê um lado positivo, que aí ele sabe dar a importância do setor para a empresa. Por outro lado, ele já esteve aí, então ele já pode dar mais pitaco. Qual é o lado positivo e o lado negativo de ter um CEO que vem da cadeira de marketing? Acho que o grande lado positivo é isso, que ele, primeiro, é um defensor da marca, a qualquer custo, em todos os aspectos. Sabe do poder da publicidade, da comunicação, de construir empresas duradouras, que não é que a gente vai gerenciar para o resultado desse trimestre ou para o próximo. A gente está aqui pela sustentabilidade da empresa. Então, obviamente, isso ajuda bastante nas discussões do dia a dia. Então, tenho menos problemas aqui com pedidos de corte de custos do que podia ter em outra situação. Acho que não tem um lado negativo. Realmente, ele se envolve bastante, mas ele tem muito conteúdo também. O Christian tem esse, inclusive, um interesse pessoal sobre o tema, então, sempre se interessou, leu muito, estudou. Então, as contribuições são positivas, inclusive, as interações, muitas vezes, a gente vai junto na agência. A gente trabalha muito tempo junto, então, isso acaba ajudando também, a gente se entende bem. Então, diria que tem esse lado super positivo da gente não ter tanta pressão. Tem pressão também, como todo mundo, de orçamento, mas eu acho que tem claro o valor também. Do lado tem o custo, do lado tem o valor. E no dia a dia, acho que é ótimo trabalhar com ele. Melhor ele estar do lado do que contra. Você falou na quantidade de coisa que vocês entregam. Quais são os aplicativos que vocês usam na vivo, no dia a dia e você também pessoalmente? Vocês usam o WhatsApp, o Teams? Vocês fazem reuniões via Zoom? Como que vocês centralizam toda essa informação que fica meio que perdida na rede? Não, assim, o WhatsApp, eu acho que desde que apareceu foi meio orgânico. A gente nunca decidiu usar o WhatsApp, mas ele invadiu a nossa vida e principalmente na pandemia e agora, acho que é um comportamento desse, a gente é inundado de mensagem e a gente usa muito e no dia a dia. A gente já tinha um programa aqui na Vivo de home office antes da pandemia, a gente já tinha um programa de dois dias de trabalho à distância, que a gente chamava de mobility, que podia trabalhar de qualquer lugar e quando a gente começou esse programa que foi no final de 98, a gente adotou o Teams como ferramenta de colaboração. Obviamente, com a pandemia, o uso do Teams aqui explodiu no final das contas porque a gente usava, mas tinha gente que fazia home office, outros não faziam. A gente usava pouco a mensageria do Teams e passamos a usar muito mais depois que a gente começou a trabalhar remoto. mas também o e-mail, a gente usa aqui um e-mail corporativo, também sempre foi desde há muito tempo e continua sendo. A gente até lançou um programa aqui esse ano que é Modo Ágil que a gente chama que a gente fala se um e-mail pode substituir uma reunião vamos preferir mandar um e-mail do que ter que fazer uma reunião improdutiva. Então a gente usa muito o e-mail para conteúdos mais densos, para decisões e para evitar reuniões também, para ser mais produtivo. Acho que é o que a gente mais usa e a gente fala muito no telefone também, usar o que temos aqui em casa. Quem trabalha na Vivo não pode deixar de usar o telefone, não tem jeito. A gente às vezes tenta não usar o telefone mas vocês aí não. Você é formado em administração, como você foi parar no marketing? Minha história, eu formei em administração na FEA USP e aí quando eu me formei até a especialização que eu tinha feito no final do curso de administração a gente busca uma especialização entre marketing, RH, finanças, eu acabei fazendo até em finanças, na verdade. Aí eu, na verdade, fui trabalhar em consultoria, trabalhei quase quatro anos aí na McKinsey, que é uma consultoria de estratégia e quando eu desisti pelo modo de trabalhar, pelo balanço de vida pessoal e trabalho na consultoria e queria trabalhar um pouco mais concreto, até minha aterrissagem aqui na telefone quando eu cheguei faz 18 anos já, foi na área estratégia, que era um pouco normal sair da consultoria e chegar na estratégia. O que eu sempre tive claro é que eu queria estar no negócio, na frente do negócio e aqui em Telecom acho que a maioria dos Telecom são assim no mundo, a função do marketing se confunde também com a liderança do negócio. Então, busquei fazer essa transição de estratégia para o negócio e aí o marketing, a publicidade, a comunicação acabou vindo junto. E no final o que faltava e até foi uma das coisas que eu mudei aqui na minha carreira nos últimos quatro anos foi acrescentar vendas, que na verdade sempre tive aquela disputa entre marketing e vendas, por que não vende mais, vende menos e aí foi uma grande responsabilidade de ter as duas alavancas na mão. Então, acho que eu consigo através do meu time hoje entender quando a gente precisa de um push mais de vendas, quando a gente necessita falar mais sobre a marca, quando a gente precisa ser mais promocional na publicidade também para ajudar a vender. Então, foi assim um pouco como eu fui parar no marketing. Mas tenho um grande prazer de estar aqui hoje, de representar uma disciplina que tem o cliente como foco principal, que tem que entender esses insights que vêm do cliente, transformar numa proposta de valor, comunicar essa proposta de valor e que nos últimos tempos tem que ter uma pitada de tecnologia também bastante relevante, entendimento da tecnologia que está dominando também as formas de se comunicar com o cliente. Então, acho que é uma... foi uma transição, mas feliz de estar aqui hoje. E é legal você falar isso porque acho que grande parte, a gente tem mais de 70 episódios no podcast, grande parte dos executivos que são vice-presidentes, diretores de marketing das empresas hoje, dos anunciantes, dos maiores anunciantes, eles têm origem na administração e até em outras profissões, tem engenheiro, acho que é uma visão até mais relevante para o marketing, não fica fechado só no mundinho. Falando em ficar fechado no mundinho, eu queria que você falasse quem te inspira profissionalmente hoje? Pode ser um executivo, pode ser livros que você lê, quem te inspira profissionalmente hoje? Acho que começar falando aí que eu já mencionei até do Christian, que é o nosso CEO, trabalho com ele há mais de 10 anos junto, junto mesmo, na verdade, ele foi mudando de carga, eu fui mudando junto com ele, mas que é um profissional completo, a gente tem origens parecidas, estudamos administração, ambos trabalhamos na McKinsey, ele trabalhou na Espanha, eu trabalhei aqui no Brasil, mas é um cara que eu admiro pela inteligência, pela capacidade de mudança, de mobilizar as pessoas e pela liderança, eu acho que é um cara que me inspira muito. se eu pensar em personalidades globais, acho que um que eu tenho como, que eu busco me espelhar e às vezes até replicar algumas práticas é o Jeff Bezos, da Amazon, porque eu acho que ele, primeiro, um cara supervisionário, que começou um negócio que era uma coisa que hoje, essa coisa quase já não vale muito, o que ele criou, que no final, eu acho que ele vai trazendo o futuro antes que a gente perceba e o jeito que ele administra a empresa também, a questão do, sou um grande fã dos memorandos da Amazon como forma de substituir os PowerPoints para ser mais, mais sucinto e, e, acho que é, acrescenta bastante. E um outro cara que eu queria mencionar também é o Reed Hestings do Netflix, que inclusive tive a chance já de conhecer algumas vezes pela parceria que a gente tem com o Netflix aqui no Brasil, o Vivo e o Netflix são grandes parceiros, um cara também sensacional assim, com uma super calma, super easygoing, um cara visionário também, que também reinventou um negócio que estava, né, de entrega de DVD, que estava fadado a desaparecer e não teve medo dessa mudança e mudou e o que ele faz na empresa hoje, dá responsabilidade, o negócio dele, realmente que ele conta isso no dia a dia, de tentar não ter muitas regras, mas sempre ter as melhores pessoas em volta dele, né, eu acho que é um cara também que inspira. Também mencionar aí um livro que eu acabei de ler, um que a gente está usando aqui na Vivo um pouco como um guia que para mim caiu super bem, chama Radical Candor, que é da King Scott, King Scott foi uma gestora de recursos humanos que trabalhou um tempo na Apple, mas depois muito tempo no Google e que ela diz que a melhor combinação de executivo é aquele que não deixa de cobrar, que faz uma cobrança assertiva, precisa, em cima, que dá feedback, que não é um cara que é aquele que fala está tudo bem pelas costas tem outra opinião, mas que tem que combinar isso com com essa candura, que é que ela chama de verdadeiramente se preocupar com as pessoas que trabalham com você, então não é vir aqui trabalhar com as pessoas simplesmente ter um número e você não 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 ter um relacionamento, no final são pessoas que a gente está no trabalho e que a gente tem muito tempo junto e eu acredito muito nisso, sempre fui muito duro aqui na cobrança, mas sempre fui muito amigável também e tenho interesse legítimo em conversar com as pessoas, de falar sobre outros assuntos, de que essas que a gente possa transformar relações de trabalho realmente quando apropriado em amizades e relações que duram pós-trabalho. Muitos dos meus melhores amigos hoje em dia eu conheci aqui na empresa 10, 15 anos atrás, então eu acho que essa correta combinação que a gente não pode nem deixar de cobrar, nem deixar de ser transparente, nem deixar de falar o que tem que ser falado sobre performance, sobre desempenho e não deixar de cuidar, de se preocupar com as pessoas, eu acho que essa é a melhor combinação que a gente possa ter como executivo. É um tema que a gente está aqui na Vivo tentando utilizar um pouco como guia para a gente como uma empresa, como a gente quer ser como empresa e a cultura que a gente quer ter internamente aqui. Como você comentou por cima, não é não ter regras, é ter boas regras para todo mundo, que sejam bem cumpridas. Márcio, muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte nesse seu ano desafiador aí, de novo, temos 2020B, vamos torcer para a gente passar por essa logo. Obrigado, Renato, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de falar aí com os seus ouvintes, foi um grande prazer, muito obrigado. Valeu, gente, você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do UOL e ativar as notificações para receber os lembretes dos próximos. Toda terça-feira tem um episódio novo, valeu, gente, semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia e marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês. UOL E aí E aí